Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui o nosso encontro, esse é o último encontro sobre teoria do comércio internacional. Pensava já que eu estava dizendo que esse seria o último encontro do ano de 2021, mas a gente ainda está longe de vencer o ano. E como eu falei, estamos terminando a parte sobre teoria do comércio internacional. Nós começamos no encontro passado sobre esse tema aqui, da chamada nova teoria do comércio internacional, ou teorias da economia de escala, que pode explicar o comércio internacional. Como eu tinha falado também no encontro passado, essa abordagem, ela não é hegemônica sobre a explicação do funcionamento da lógica do comércio internacional, mas é uma abordagem que procura se aproximar mais da realidade, procura estar mais próximo do chão, e não tão distante quanto as teorias principais, que é constituída pelo conjunto da teoria clássica, das vantagens comparativas, e da teoria neoclássica, da teoria da adotação e dos fatores, que possui um conjunto de pressupostos bastante restritivos, bastante restritivos, que ela explica, procura explicar a dinâmica do comércio internacional, mas de uma maneira em que precisa ser feito várias mediações para poder aproximar a abstração bastante elevada dessa estrutura teórica com o mundo real. Mas, como eu falei, é a principal teoria hegemônica, a teoria principal. Essa daqui, é que foi revivida, principalmente ali na década de 1970, e ele é dado destaque mais nesse livro que nós usamos do Paul Krugman, Obstifeld e Melitz, porque parte dela é associada muito ao próprio Paul Krugman, que a parte do que ele criou, do trabalho dele como teórico, que serviu para ele ganhar o prêmio Nobel de Economia, muito disso está dentro da parte que ele ajudou a elaborar a teoria no comércio internacional. Essa teoria. falando a respeito de que a teoria hegemônica é predominante, é muito distante do chão, muito distante da realidade, como é que a gente pode um pouco dizer algo direto para ilustrar essa situação? é que as teorias, tanto neoclássica como clássica, que basearam nos custos de oportunidades, custos comparativos, na teoria da dotação dos fatores, o pressuposto de que os países se especializam em determinados produtos e importam outros produtos. a realidade vem e mostra que os países que exportam determinado tipo de produtos também importam muito esse mesmo tipo de produto, ou seja, países que exportam automóveis também importam automóveis, países que exportam computadores também importam computadores. Falando no geral, aqui pela teoria, se o Japão exporta computador, ele não iria, pela teoria, não iria importar computador, mas o Japão exporta muito computadores e importa muito computadores. Os Estados Unidos, que é o berço da produção do automóvel, é claro que depois a história começou a ter outras perspectivas e tudo, mas é o berço da produção de automóveis, significa que os Estados Unidos, mesmo hoje, não sendo o país principal, mas os Estados Unidos, exportam muito automóveis, mas também importam muito automóveis. Isso aí contrasta, evidentemente, com a ideia principal das teorias hegemônicas do comércio internacional, de que os países se especializam em certos produtos, produzem e exportam e passam a importar outros produtos daqueles que eles não produzem. E a gente começou com essa abordagem, que é chamada Nova Teoria do Comércio Internacional no encontro passado, e como ela centra a sua análise do conceito de economia de escala, e que está dentro, muito dentro da parte não dos mercados competitivos, mas dos mercados imperfeitos, da concorrência oligopolista, e aí se destaca dentro dessa abordagem o conceito de economia de escala, que a gente viu no encontro passado, principalmente a ideia de economias de escalas externas. Esse capítulo de hoje, ele é restrito à ideia de economias de escalas internas, para dar continuidade e fechar a explicação do funcionamento do comércio internacional, a partir desses conceitos com pressupostos menos rígidos, para que outra forma de entender a dinâmica, a lógica do comércio internacional. Então, é isso, só reparando essas informações, para a gente fazer aqui a apresentação desse capítulo. A gente vai correr aqui na apresentação porque ele tem alguns conceitos da parte de economia propriamente dito que são conceitos ordinários, não estou falando pessoas ordinárias, no sentido, mas estou falando que são conceitos ordinários, conceitos convencionais, muitos tradicionais, estudiando dentro da teoria econômica, que são vistas em disciplinas no início do curso, introdução em economia e microeconomia, que é parte da concorrência monopolista e da concorrência imperfeita. Então, a gente vai passar um pouco correndo por isso e dar mais uma ideia do sentido que os autores procuram discutir para dizer o seguinte, essas informações, para além dos conceitos que são trabalhados aqui, essas informações aqui, essa discussão serve muito para a gente entender o que é mais interessante, o que é mais importante para entender essas inter-relações das empresas, no caso da economia internacional, as inter-relações entre os países, entre as nações. Então, vamos seguindo. Alguém tem alguma observação? Vocês confirmem aí sempre se o meu som está funcionando, porque sempre tem problema aqui por causa da conexão da internet. A coisa vocês deem um grito para eu possa saber se o som está funcionando ou não. Então, vamos lá. Aqui, o capítulo. Ele vai, ele tem uma estrutura, como eu falei, tem muitas coisas que eu não vou tratar com detalhe, passar bem rápido, e ele é estruturado. Entender como as economias internas de escala e a diferenciação de produto levam ao comércio internacional e ao comércio intra-indústria, reconhecer novos tipos de ganhos do bem-estar, do comércio da intra-indústria, descrever como a integração econômica pode levar tanto a vencedores como perdedores entre empresas do mesmo setor, explicar como os economistas acreditam que o dumping não deve ser destacado como uma prática de comércio injusta e porque a aplicação de leis anti-dumping leva ao protecionista. Só para fazer uma brincadeira aqui, como tem gente que necessariamente não está aqui dentro, eu ia pedir muita ajuda aqui para os alunos irem se manifestando, eu vou fazer, quem está fora não pode, mas aqueles alunos que estiveram dispostos a gente ir fazendo algumas perguntas para ir avançando um pouco rápido sobre esses conceitos. então vamos primeiro na questão aqui das economias de escalas internas e na diferenciação do produto. Também ele trata aqui explicar porque as empresas que se envolvem na economia global são substancialmente maiores e têm melhor desempenho do que empresas que não interagem com os mercados estrangeiros. Entender as teorias que eu explico a existência de multinacionais e a motivação para o investimento estrangeiro direto entre economias. Só fazendo um parênteses aqui, depois de muito tempo, muitos anos, em que o Krugman e seus colegas são novos, estou falando em termos de força de vontade, porque o livro agora que está na décima edição, por muito tempo, não existia esse capítulo separado no livro deles. Esse livro que trata as economias de escadas internas. Era apenas um capítulo, um capítulo mais sintético. Então, das duas, das penúltimas e da última edição, esse capítulo passou a ficar de forma separada e se tornou, está dando um dos principais capítulos do livro. É claro que é um capítulo de um livro, a gente sabe que tem outros livros que tratam só dessa questão que o capítulo trata, como alguns livros do François Chesné, a globalização do capital, a mundialização do capital, que são muito bons para entender de forma, mesmo que seja outra perspectiva, mas de forma mais aprofundada a dinâmica da economia mundial atual. Mas, esse capítulo, ele surgiu nas últimas duas edições do livro, de forma separada, e eu acho ele um dos melhores capítulos desse livro. Porque ele explica, dá para entender tanto da perspectiva um pouco de dentro das empresas, especificamente, quanto de uma forma mais dinâmica global, já que se fala muito de globalização a partir do final dos anos 80, sendo intensificada a partir da década de 1990. Fecho parânteses, a respeito disso, e vamos aqui para a primeira unidade do livro, a teoria da concorrência imperfeita. Como já disse, aqui é uma parte que, para quem está dentro da sala, o que eu vou dizer aqui é chovendo no molhado, abriu a porta aberta, mas, para aquelas pessoas que estão cochilando e não estão fora da sala, eu vou falando algumas coisas que demarcam essa situação aqui, não dá para explicar com detalhe, mas para dar uma ideia geral do que isso significa. Então, a teoria da concorrência imperfeita, ao longo, dentro da teoria econômica, especificamente, ela começou a se constituir ali a partir do final da década de 1930 em diante. É como algo estranho dentro da teoria econômica, é predominante porque parte do pressuposto podendo dar competição, etc., competição perfeita do livro de mercado, etc., mas, também, passou a fazer importância e hoje é bem constituída, mesmo que sempre, ela estrague um pouco os pressupostos mais duros da teoria econômica convencional, da teoria econômica, que eu estou chamando de ordinária aqui, ordinária no sentido de comum, naquele sentido que a gente chama, que algumas pessoas chamam outras pessoas de ordinária, não é nesse sentido não. Então, quando você vem, se você for especificamente no campo da teoria econômica ortodoxa, ela não é tão, estudaram de forma tão livre, estudaram ali um pouco dentro de certas restrições, devido ao conjunto de pressupostos que constitui a ciência econômica convencional. E aí, a partir da década de 1930, um conjunto de autores que passou, um conjunto de autores que passou a trabalhar sua parte da concorrência imperfeita, da formação de preço, etc., que, na verdade, coincide ali com o trabalho do Keynes, mas aqui está trabalhando em outra coisa que não é o campo de trabalho do Keynes. Aqui é outra perspectiva, ali pelo Howie Hitch, depois a Joana Robs, com o livro dela da concorrência monopolista, concorrência monopolista, concorrência imperfeita, depois vem o Cílios e Labinos, na década de 1950, etc., que, de certa forma, fizeram avançar muito. E hoje, se você pegar a disciplina como organização industrial, ela é basicamente baseada, basicamente baseada, aí é demais, ela é baseada nos conceitos de concorrência imperfeita. isso aqui não significa concorrência imperfeita que não siga a mesma lógica, o mesmo sentido da concorrência perfeita, só que vai tentar se aproximar de uma forma mais real daquilo que acontece na economia. Então, na concorrência imperfeita, as empresas têm consciência de que podem influenciar os preços de seus produtos e que só podem vender mais ao reduzir o seu preço. Essa situação ocorre de uma das duas formas. Quando existem somente alguns grandes produtos de uma mercadoria em especial ou quando cada empresa produz uma mercadoria que é diferenciada aos olhos do consumidor daquela que a empresa rival produz. Eu vou voltar aqui, no que está sendo colocado aqui, mas como eu falei, vou perguntar especificamente para quem está dentro da sala de aula, considerando que seja uma sala de aula. Na concorrência imperfeita, a concorrência não se dá pelos preços, pelos preços, dentre os preços fazem parte da concorrência, mas ela não se dá pelos preços. Qual é o principal objeto de batalha na concorrência imperfeita? Só que vocês estão lembrados por quem está dentro da sala. Nem vi quem está dentro da sala. Eu vou vendo aqui e vocês falam. A concorrência não é por meio dos preços, como na concorrência imperfeita, e na concorrência imperfeita, qual é o centro da competição. Deixa eu ver quem está aqui. Eu sou da onde? ninguém dentro da sala falou, quem está fora não dá para falar, então a gente vai. Quem está fora não é estranho não ter aqui tudo é na cifra. Então eu vou voltar aqui a essa introdução, está dando para a gente um pouco caminhar mais rápido. Na concorrência imperfeita, as empresas têm consciência de que pode influenciar os preços, diferente da concorrência perfeita, os preços de seus produtos e que só podem vender mais se reduzir os seus preços. Isso aí é muito em função de que você está na situação de que as empresas ou estão na situação de monopólio ou principalmente de oligopólio e a concorrência não se dá a partir dos preços, aí você vai no sentido de procurar outras formas, outras estratégias por meio da diferenciação dos produtos no sentido de viabilizar a competição com as outras empresas. Só que passa a ter importância outras questões, outros aspectos dentro da parte da gestão empresarial. E aqui os preços passam a participar do processo de uma maneira diferente a partir de outra natureza. A partir de outra natureza que a gente vai ver mais na frente. Essa situação, repetindo aqui, ocorre de uma das duas formas. Como é que a empresa pode vender mais? Quando existe somente alguns grandes produtores de uma mercadoria especial, melhor, quanto menor a quantidade de empresas que está vendendo naquele setor ali, mais provável é a possibilidade das empresas venderem mais. Se ampliar a quantidade de produtores, significa que vai dificultar a possibilidade de vender mais. Outra forma de vender mais que não seja pela existência de pouquíssimos produtores, que é o comum dentro do sistema econômico, é quando cada empresa produz uma mercadoria que é diferenciada daquela que a empresa vai produzir. E essa questão da diferenciação do produto é muito central para o entendimento da ideia de por que um país exporta muito carro, ele também importa muito carro. Parte expressiva da explicação, da dissonância que tem da teoria ordinária com a realidade está nessa questão do processo, na condição de que se produz uma gama muito grande de produtos diferenciados. Então, parte da explicação, parte do entendimento vem daí. Ah, tem alguma pergunta para fazer aí? Não, professor. Desculpa, não. foi que falaram? Não, professor, sem perguntas, pode seguir. É isso aí. Como é que eu passo isso aqui? E aí, aqui volta um pouco parecido lá com a questão do que se vê na concorrência perfeita, mas aqui vai só repetir um pouco a respeito dos conceitos, que são bem convencionais dentro dos manuais. A receita marginal para uma empresa monopolista é sempre menor do que seu preço, porque para vender uma unidade adicional ela deve baixar o preço de todas as unidades. Então, isso aí é uma das características aí, dentro dessa situação, a questão da receita marginal, ser sempre menor do que o preço, porque se por acaso você tivesse uma situação na qual você analisasse como fosse igual lá, de que a receita marginal é igual o preço como está na concorrência perfeita, então, não faria sentido estar analisando aqui pela ótica da concorrência imperfeita. a receita marginal é sempre menor do que o preço, mas quanto menor? Aí está, de certa forma, o núcleo do entendimento, se você for pegar todo aquele manual de mil páginas de organização industrial, de um livro de organização industrial, muito, 30% vai estar em cima dessa discussão. Muitos de vocês não vão manusear um livro de organização industrial, porque é o tipo de discussão que se estuda em outras situações, e que serve mais diretamente para quem é gestor de grandes empresas, os grandes diretores, etc., que tomam decisões, e, geralmente, no caso específico do Brasil, ou de países que não tem grande empresa, etc., está vendo que não precisa tanto disso, então, você quase não escuta falar na discussão sobre organização industrial. Me parece agora que na grade aqui, nossa, tem uma disciplina com esse nome de organização industrial, uma disciplina optativa ou eletiva, mas que eu acho que nunca foi ofertada e nem vai ser ofertada. Aí, é o seguinte, se a receita marginal é diferente do preço, e quanto de diferente isso é? A receita, a relação entre a receita marginal e o preço depende de duas coisas, de quanto a produção a empresa já está vendendo, e a diferença entre o preço e a receita marginal depende da inclinação da curva de demanda. E a gente vai só verificar isso de forma mais específica, de forma direta, mais específica, porque esse entendimento é que vai dizer o seguinte, a gente está passando aqui só como uma fase, a competição imperfeita, a teoria da concorrência imperfeita, a competição imperfeita, e assim passa para a discussão do que serve do comércio internacional. Aqui está só fazendo uma referência a respeito, lembrando quais são as estruturas fundamentais que servem de entendimento de como é que as empresas dentro dessa situação tomam decisão. Então, a relação entre a receita marginal e o preço depende de duas coisas. A produção da empresa, o volume de produção da empresa dentro de onde ela está funcionando, dentro daquele setor, se a empresa, a produção dela ali é 20% daquele setor, se é 40%, se é 50%, se é 60%, então isso vai definir muito essa diferença entre a receita marginal e o preço. e a outra, a diferença entre o preço e a receita marginal também depende da inclinação da curva de demanda. A inclinação da curva de demanda, a sensibilidade a respeito do preço, porque mesmo que você tenha uma situação na qual a empresa queira vender mais, etc., ela vai fazer isso muito em função da inclinação da curva de demanda. Se para você vender mais um pouquinho você precisa mudar muito o preço, ou se para vender esse mais pouquinho você mudando pouca coisa do preço, vai compensar, vai ser favorável esse volume de venda. Então, duas coisas, o apresentado de, vamos dizer assim, que a empresa, a produção dela dentro, onde ela funciona e também a inclinação da curva de demanda. Aí, ele vai colocar aqui, está vendo, a relação dos preços monopolistas, que é a decisão da produção. Eu vou ler aqui, a partir do livro, porque ainda a tela do computador talvez para mim fique bem difícil, acho que para o aluno fica melhor, porque ele deve estar numa posição milhão. Eu vou ler aqui, os preços monopolistas e as decisões da produção. Uma empresa monopolista escolhe uma produção na qual a receita marginal, aí a ideia, eu conselho, a ideia de receita marginal, o aumento da receita para vender uma unidade adicional, na qual a receita marginal se iguala ao custo marginal, ao custo de produzir uma unidade adicional. Essa produção que maximiza o lucro é mostrada como o QN, o aqui, aqui nem ou aqui estou lendo direito, o QN, a quantidade aqui no eixo horizontal. Essa é a quantidade de produção que maximiza. O preço no qual essa produção é demandada é o PN. A curva de receita marginal, MR, é o MR porque está em inglês, marginal e simples, situas abaixo da curva de demanda, porque para o monopolista a receita marginal é sempre menor do que o preço. Os lucros do monopólio são iguais aos da área do retângulo sombreado. Aí, no caso, está sombreado e está colorido, no li, quem está com o li está colorido, está escuro, meio escuro. áreas sobre áreas, a diferença entre o preço e o custo médio vezes a quantidade de produção vendida. Então, o lucro de monopólio, que é a área sombreada, é a diferença entre o preço e o custo médio vezes a quantidade de produção vendida. O primeiro ponto que tem aí, a respeito do entendimento que foi dito aqui, é que o preço está acima do custo médio. O preço está acima do custo médio. E aí, aqui está um pouco discutindo o quanto a empresa pode colocar esse preço acima desse valor aí, devido, que aí a gente vai ver na fórmula mais para frente, alguns limitantes que tem, porque a pessoa poderia dizer assim, se a empresa é uma empresa monopolista, ela pode elevar esse preço para a magnitude que ela desejar, porque ela é apenas a única produtora. Aí a gente vai verificar o motivo pelo qual esse preço não pode subir tanto. De acordo com a figura anterior, só eu vou vir atrás e vou aqui, o custo médio representa, o AC representa o custo médio, que é em inglês o AC, Evercoast de produção da empresa, isto é, o custo total dividido pela sua produção. A inclinação para baixo reflete nossa suposição de que existe economia de escalas, então, quanto maior a produção da empresa, menor seu custo por unidade, que vai reduzindo o custo médio e vai dando a explicação da ideia da obtenção dos retornos crescentes de escala. Se você está, se você tem uma situação na qual a empresa se beneficia da economia de escala, uma coisa que você fala de um lado automaticamente vai falar do outro. Se devido à economia de escala o custo médio, à medida em que a produção vai aumentando, o custo médio vai reduzindo, o custo médio da empresa vai reduzindo, significa que o que você tem em contrapartida é que você não está naquela situação de retornos constantes como na concorrência perfeita, na teoria da concorrência perfeita. Você está numa situação na qual a incorporação de novos insumos no novo setor de produção vai possibilitar uma saída mais que proporcional a quantidade dos insumos que são adicionados. O MC representa o custo marginal, marginal custo, da empresa, o quanto custo para a empresa produzir uma unidade extra. A média, a média versus o custo marginal. Vou ler de novo, aqui no meu, a partir do livro, acho que fica melhor para vocês aí, a figura ilustre, a média e os custos marginais correspondentes à função do custo total. A função do custo total. Então, ele faz toda uma discussão prévia, fazendo a restante da relação entre o custo marginal e o custo médio, mostrando que na medida que você vai ter, como a gente já falou, está em economia de escala, na medida que você vai tendo o aumento de produção, esse aumento de produção aumenta a planta da empresa e aumentando a planta da empresa vai produzir mais, produzindo mais e vai reduzindo o custo médio, que eu tinha falado agora e o momento imediatamente. E aí, ele coloca alguns números só como referência. O custo marginal é sempre um, o custo médio diminui conforme a produção aumenta. Essa estrutura de mercado surge quando o número de equilíbrio de empresas correntes é grande e nenhuma atinge uma parcela substancial de mercado. quem está dando uma ideia aqui um pouco geral no sentido de fazer uma explicação para aquecido para todas as situações que possam ser encontradas. O custo médio depende do tamanho do mercado. Está falhando, professor Waldo. Opa! Melhorou? O Waldo está falhando. voltou agora? Alô? Oi? Voltou. Obrigado. O custo médio depende do tamanho do mercado e do número de empresas na indústria. Então, a gente já falou que na situação de concorrência e na situação de economia de escala, o custo médio vai aumentando quando a produção vai aumentando, então, o que vai dizer é o seguinte, se isso acontece, você tem duas variadas básicas para o entendimento dessa dinâmica do que acontece com o custo médio. pela equação aí, o custo médio depende do tamanho do mercado. Ou seja, se você tem cinco empresas e o mercado é grande, quer dizer que esse custo médio vai ser menor. eu vou falar disso aqui, a gente vai falar disso aqui. Por quê? Porque essas cinco empresas produzem muito. Se você tem cinco empresas e esse mercado reduz, substancialmente, esse mercado é menor, significa que o custo médio é maior, porque a empresa está produzindo menos. Então, um aspecto que é determinante do custo médio é o tamanho do mercado. quanto maior o mercado as empresas vão produzir mais, significa que reduz o custo médio. Quanto menor o mercado as empresas produzem menos e maior o custo médio. E do número de empresas na indústria, que é a contraparte do tamanho do mercado. Então, se você tem um mercado com determinado tamanho, aí você vai dizer o seguinte, como é que eu vou dizer que aí, tá vendo, que eu tenho um mercado fixo, como é que eu vou saber como é que vai ser o determinante do custo médio. Pelo tamanho, pelo número de empresas que tem ali dentro. Você tem um mercado que comporta, que tem um determinado tamanho, se você tem 10 empresas nesse mercado, nesse setor, significa que você tem um determinado custo médio. Se você reduz de 10 para 5 empresas, esse custo médio vai ser reduzido, porque é uma menor quantidade de empresas que vai fazer com que cada uma individualmente aumente a sua produção e isso faz com que reduza o custo médio. Então, o custo médio depende do tamanho do mercado ou da outra face do número de empresas que tem dentro dessa indústria. Então, o AC, que é o Ever Cost, o custo médio, ele é igual, a ver se eu lembro aqui essas notações, está vendo, que é o F, o custo fixo, está vendo, dividido pela quantidade de produção mais o custo fixo, que é igual, aqui, entre parênteses, número de empresas do mercado, que é um dos determinantes do custo médio, multiplicado pelo custo fixo, o C não é custo fixo, não, deixa eu só colocar para você aqui, o F é o custo fixo, dividido pelo S, o S é um parâmetro, mais o C, o que é o C? O que eu esqueci aqui, quando eu estudava, ver se eu lembro aqui o que é o C, se eu acho que, o C é o custo marginal, só repetindo, o custo médio é igual ao custo fixo, dividido pelo tamanho da produção, o volume de produção, mais o custo marginal, que seria a mesma coisa, que, entre parênteses, o número de empresas multiplicado pelo custo fixo, dividido pelo S, dividido pelo S, que é um parâmetro que, não sei se eu consigo lembrar aqui o que é o S, que é o C. o C é o C. o C é o C. só, calma aí, que eu vou já achar, agora, o S é o total de produção da indústria. Então, só repetindo, o custo, o custo médio é igual ao custo fixo, dividido pelo volume de produção, mais o custo marginal. Ou, de uma forma modificada, o custo médio é igual ao número de empresas da indústria, multiplicado pelo custo fixo, dividido pela produção, o volume da produção que existe ali na indústria, mais o C, que é o custo marginal. Entretanto, o preço que a empresa típica cobra também depende do número de empresas na indústria. Aqui está se referindo especificamente do tamanho, do tamanho do mercado. Mas, entretanto, o preço que a empresa vai cobrar, ela não depende só do tamanho do mercado, mas também do número de empresas que eu tenho, porque você pode ter um número de mercado muito grande, mas se tiver muita empresa significa que vai um pouco anular a vantagem do mercado grande. Se você tiver menos empresa significa que a capacidade de poder determinar o preço vai ser mais favorável. Vou ler aqui que agora essa a legenda está quase invisível. Equilíbrio em um mercado monopolista competitivo. A quantidade de empresas em um mercado monopolisticamente competitivo e os preços que elas cobram são determinados por duas relações. De um lado, quanto mais empresas existem, eu já tinha falado anteriormente, quanto mais empresas existem, perde-se o poder de determinar o preço. de um lado, quanto mais empresas existem, mais intensamente elas competem e, por consequências, menor é o preço da indústria. Essa relação é representada pela curva PP. do outro lado, quanto mais empresas existe, menos cada uma vende e, portanto, maior o custo médio da indústria. Essa relação é representada pela curva CC. Se o preço ultrapassa o custo médio, isso é, se a curva PP está acima da curva CC, a indústria terá lucros e empresas adicionais entrarão nela. Se o preço for menor do que o custo médio, a indústria sofrerá perdas e empresas a deixarão. O preço de equilíbrio e a quantidade de empresas ocorre quando o preço iguala o custo médio na interseção entre o PP e o CC. E aí, se a pessoa for falar isso de forma mais livre, vai dizer o seguinte, tá, a empresa, já fica claro que a empresa pode estabelecer um preço acima do custo diferente da concorrência perfeita. aí eu já fiz essa pergunta lá atrás, mas até quando? Já disse também que se a pessoa vai estudar um livro lá de 700, 800 partes de organização industrial, 40% é só sobre isso, porque é a parte central. Se a empresa pode colocar um preço maior, mesmo que esteja dito qual é o preço de equilíbrio, mas a empresa pode colocar um preço maior. Aí, dito de forma mais livre, é o seguinte, ela pode colocar um preço maior. Primeiro, colocar um preço maior até onde não prejudique, não caia muito a zenda. E segundo, mais importante, já que se está tratando de uma situação de concorrência imperfeita, de concorrência oligopolista, que a empresa não está atuando sozinha. o que vai acontecer? Ela não pode colocar esse preço muito lá em cima, porque vai dar a possibilidade da entrada no mercado de outras empresas que, inicialmente, não teriam condições de entrar se esse preço fosse mais baixo, já que quem vai entrar vai entrar com certos custos, com os custos fixos, com os custos médios mais elevados. Então, são dois limitantes muito fundamentais que vai dizer até que ponto a empresa está limitada, ela não pode colocar esse preço lá em cima, no ponto que ela desejar. Primeira questão das vendas propriamente dita. E segundo, de respeito àquela famosa discussão extensa, prolongada a respeito das chamadas barreiras à entrada. E que você encontra, a gente encontra nos próprios manuais, mesmo ordinários de microeconomia, essa discussão sobre barreiras à entrada. Então, essa discussão aí, que passa muito, passa pelos presos, é o seguinte, um dos instrumentos de barreiras à entrada é o controle de preço, a respeito de que a empresa não vai estabelecer e fixar um preço de um ponto muito elevado. E aí, passando dessa parte que ele discute sobre essa revisão que faz da concorrência monopolista, ele vai e como é que a gente associa a concorrência monopolista e o comércio. Como eu falei no início, aqui ele está tentando dizer o seguinte, essa discussão é feita, embora de forma indireta, para a pessoa entender por que a realidade não parece com a teoria predominante na teoria neoclássica do comércio internacional, ou seja, a teoria da adotação de fatores e a outra teoria clássica das vantagens comparativas. Ele está fazendo essa discussão e diz o seguinte, quando conclui a discussão é que a pessoa não fazendo diretamente, mas a pessoa deduz o comércio internacional, funciona com essas características, devido toda essa discussão explicativa que é feita a respeito da realidade econômica das empresas e da interação entre os países. O modelo de concorrência monopolistas pode ser usado para mostrar como o comércio melhora a escolha, o trade-off entre escala e variedade que as nações individuais enfrentam, no sentido de dizer o seguinte, se os países passam a produzir uma quantidade menor de produtos, significa que eles vão se beneficiar muito da condição de economias de escala, economia de escala. Se vão se beneficiar, significa que além de você já ter a explicação a respeito de por que os países se especializam, por que os países produzem determinado produto, aqui não está dizendo por que escolhe um ou outro, mas está dizendo o seguinte, quando um país escolhe algum produto para produzir, significa que ele vai se beneficiar porque vai produzir mais e isso vai melhorar a situação competitiva do país porque ele vai reduzir o seu custo médio, tanto se está na situação de economia de escalas externa, como vimos no capítulo passado, como economia de escalas interna, como estamos vendo nesse capítulo. um aumento no tamanho do mercado permite que cada empresa com tudo igual produza mais e portanto tenha um custo médio menor. Isso é representado por uma mudança de ascendentes nas pulgas e só o resultado é um aumento simultâneo na quantidade de empresas e, por consequência, na variedade de mercadorias disponíveis. É uma queda no preço de cada um. A questão do aumento na variedade é porque cada país vai produzir muito, já que ele está um pouco se especializando em produtos específicos. Isso vai fazer com que você tenha o dinamismo do mercado que está falando do mercado internacional, mas do mercado interno do país. E aqui, o efeito de um mercado maior. O que vai acontecer? foi colocado aqui, você tem a curva PP, que é a relação do quanto mais empresas existem, mais intensamente elas competem e, por consequência, menor o preço da indústria. Essa relação é representada por PP. se você tem, falando em termos de um mercado maior, não está falando especificamente de um país. Você tem aqui, os efeitos de um mercado maior, um aumento do tamanho do mercado permite que cada empresa, contudo mais igual, produza mais. Evidente, porque aumentou o mercado. Portanto, tenha um custo médio menor. Isso é representado por mudanças descendentes de CC1 para CC2. O resultado é um aumento simultâneo na quantidade de empresas e, por consequências, na variedade de mercadorias disponíveis. Tem uma queda no preço de cada uma. Então, você aumenta a quantidade de empresas porque aumenta o mercado mundial. Não está falando do mercado do país, não. E se uma maior quantidade de empresas com um mercado maior, faz com que aumente a produção e, consequentemente, você tenha um custo médio menor e, por consequente, uma produção maior e uma variedade maior disponível de produtos, porque você estaria com todos os países envolvidos nessa produção. A importância do comércio interdrústico é interdrústico. Aqui, de forma mais específica, se alguém quisesse dar uma explicação a respeito do contraste grande entre a teoria convencional e a realidade, ele procura mostrar aqui de que o comércio do mundo se dá entre uma quantidade muito pequena de empresas. Todo o comércio mundial se dá entre uma quantidade muito grande de empresas. Além disso, essa quantidade pequena de empresas, o comércio se dá entre as próprias empresas. Então, se você tem uma empresa dos Estados Unidos que tem filial na China, elas fazem intercâmbio entre si de mercadorias. Por isso que ele está dizendo assim, a importância do comércio entre a indústria. É nesse sentido. Por isso que você não tem... Ele vai mostrar o seguinte, coloca essa tabela aqui para mostrar que tem determinados setores que você tem quase, se a gente fosse dizer o seguinte, em termos de índice, praticamente você teria duas ou três empresas só comercializando, dando a dinâmica do mercado do mundo. Aí ele coloca equipamentos metalúrgicos. É um índice de 0,97. Eu não sei quantas empresas isso representam, mas é um indicador que mostra a quantidade muito pouca de empresas que faz circular um determinado tipo de atividade econômica. Aí vai, além dos produtos metalúrgicos, você tem produtos químicos e orgânicos, máquina de geração de energia, produtos médicos e farmacêuticos, etc. e isso para mostrar que você não tem uma situação na qual a gente pudesse entender unicamente a partir da teoria correcional, teoria ordinária do comércio internacional. Já que você tem essas situações nas quais, não falando especificamente a respeito da determinação de empresas, mas dizendo o seguinte, que parte específica do comércio se dá entre as próprias empresas. Aí, naquilo que eu falei anteriormente, se uma empresa exporta determinado tipo de automóvel, aí ela exporta um determinado tipo e importa outro modelo diferente, vai que a mesma empresa produzir no Brasil, no México e na Argentina. E aí, significa que alguns modelos dessa empresa que não são produzidos no Brasil, mas são produzidos na Argentina e produzidos no México, eles são importados para o Brasil. Isso faz com que a cima de elemento explicativo de compreensão a respeito de por que é que países que exportam muito de um determinado produto, eles também importam muito do mesmo produto, em função da situação grande, forte, muito profunda das relações intra-industriais que tem no comércio do mundo. Resposta concreta para o comércio, o aumento da concorrência tende a prejudicar mais as empresas com pior desempenho porque são aquelas forçadas a ser retiradas do mercado. Aí é uma discussão que se eu entrar nela vai demorar um pouco de tempo, porque aí está dizendo o seguinte, nós estamos sempre dizendo, seguindo os manuais, de que o comércio traz benefícios, o comércio ele beneficia ambos os países, ambos os lados que estabelecem o comércio. Só que tem situações nas quais tem países, está vendo que, ou tem países, não, tem determinados segmentos econômicos que perde, que sai perdendo com o comércio. Isso aí a gente não tratou com certo detalhe, explicativo das situações que isso ocorre, está vendo? Um pouco a gente viu, só para lembrar onde foi que particularmente a gente viu quando a gente estava lá tratando da teoria neoclássica do comércio internacional, a gente viu o seguinte, quando você tem mudanças de preço, está vendo? De um determinado produto, quem vai se beneficiar no comércio internacional quando um produto aumenta de preço é aquele país que, está vendo, é bem dotado do fator de produção que é utilizado intensivamente nesse produto que aumentou de preço. A gente viu por cima um pouco essa situação que nem todo mundo ganha nessa questão do comércio internacional. Mas aqui, está vendo, mesmo sendo omitido isso e considerando que tem toda uma teoria que faça essa discussão de que não tem só ganho também, tem perda nesse meio, ele vai dizer o seguinte, que o aumento da concorrência tende a prejudicar mais as empresas com pior desempenho, isso não significa que se você tem o estabelecimento do comércio mundial, significa que em estabelecimento do comércio, aquelas empresas que não estão, que não têm um nível de competição, elas, de certa forma, vão tentar ser eliminadas desse processo. Isso significa, isso representa um pouco aquela discussão que muitos utilizam para dizer o seguinte, uma das maneiras de se melhorar a competitividade no país é abrir, o comércio internacional desse país é abrir totalmente porque isso vai forçar com que as empresas que queiram se estabelecer, que queiram permanecer no mercado, elas vão investir em tecnologia, etc., para se tornar mais competitiva, para poder continuar competindo em nível internacional. E aquelas empresas que não conseguissem se manter, elas vão sair do mercado e em elas saírem, você eleva o nível de competição do país. E aí, vocês, um pouco, não sei se estão acompanhando o lançamento desse livro, um tradicional personagem brasileiro, que é o professor Edmar Baixa, que já exerceu vários cargos no setor público brasileiro ali na década de 1990 e ele é um personagem muito influente de assessoria, muito influente no campo da economia, hoje mora ali nas serras, ali na Petrópolis, perto de Teresópolis e tudo, e também é um dos diretores daquele naquela organização de think tank, de discussão, Casas das Garças, que funciona ali perto do Jardim Botânico, e ele lançou um livro nesses últimos dois meses e nas entrevistas que ele vem dando, inclusive ele fez uma entrevista essa semana, se vocês tiverem interesse em assistir, é muito bacana, e ele vai bater nessa tecla por demais, que a solução para o país é abrir completamente as fronteiras para que você não tenha, não permaneça com empresas que não são competitivas no país. Se o aumento da concorrência vem do comércio, então também está associado a oportunidade de vendas em novos mercados para empresas sobreviventes. Um pouco parecido com a outra parte lá. São as empresas de menor desempenho que tiram grandes vantagens dessas novas oportunidades de vendas e se expandem mais. Se elas têm o menor desempenho, elas vão fazer tudo para fazer investimentos e tudo para poder permanecer funcionando, porque se não fizer isso, elas vão simplesmente sair do mercado. Essas mudanças de composição têm uma consequência crucial no nível da indústria. Quando as empresas de melhor desempenho expandem e as de pior desempenho diminuem ou se retiram do mercado, então o desempenho global da indústria melhora. É uma recorrência, lógico, pouco do que eu vinha falando. Você abre o mercado de uma forma bastante dura, aí significa que aquelas empresas que não têm nível de competição suficiente para se manter, elas vão ser expulsas do mercado e isso vai elevar o nível da competição. Isso significa que o comércio e a integração econômica podem ter impacto direto no desempenho da indústria e como se houvesse um crescimento tecnológico no nível da indústria. Empiricamente, essas mudanças de composição geram melhoras substanciais na produtividade da indústria. Diferenças de desempenho entre produtores. E se eu consigo ler aí essa legenda. Isso daqui eu nunca iria conseguir. diferença de desempenho entre as indústrias. No gráfico da esquerda do gráfico lá, que está todo no livro, no capítulo que eu vou colocar lá para vocês, não vai estar tão colorido que nem está aí. As curvas de demanda e custos para as empresas 1 e 2, a empresa 1 tem um custo marginal menor do que a empresa 2, ou seja, o custo de 1 é menor do que o de 2, ambas enfrentam a mesma curva de demanda e de receita marginal. Em relação à empresa 2, a empresa 1 define um preço menor, devido ter o poder de fazer e produz mais. As áreas sombreadas representam os lucros operacionais para as duas empresas, antes de o custo fixo ser reduzido. A empresa 1 obtém lucros operacionais mais altos do que a empresa 2, lucros operacionais como uma função de custo marginal do C1 da empresa. Os lucros operacionais diminuem ao passo que o custo marginal aumenta. Qualquer empresa com custo marginal acima do C asterisco não pode operar lucrativamente e retirar-se do mercado. Então, o que ele está colocando aqui? As diferenças que tem de uma empresa para outra que você pode analisá-las internamente dentro de uma economia, mas se você for analisar depois, ou se você for ver a situação depois que você abre o comércio, o que ele está mostrando aí? Que só a empresa 1 pode continuar operando porque como os custos da empresa 2 são maiores do que da empresa 1, significa que a empresa 2 não tem como continuar funcionando, continuar operando quando você abre o comércio. E aí, todas as notações aqui que tem com o asterisco estão se referindo à parte com a existência do comércio internacional. Então, por exemplo, o ponto aqui do lado direito do gráfico, o ponto ser asterisco aqui, o custo no eixo horizontal, o custo marginal aqui. Por que ele mostra isso? Primeiro, vai mostrar as vantagens do comércio, da existência do comércio. ou por que as empresas vão se especializar ou por que em se especializando aumenta a economia de escala. Isso aí foi visto, está lendo muito das perguntas que estavam lá para vocês fazerem, enfatizavam muito essa questão das vantagens que tem das empresas subvenciárias na condição de economia de escala. Você tem duas empresas diferentes, todo mundo vai ganhar? Não. Quem é mais frágil, quem não tem capacidade, capacitação técnica, vai ter de parar de operar quando for aberto o mercado. Os efeitos do aumento do tamanho do mercado, aí só vai explicar uma determinada situação, é que você tem uma situação antes do mercado, quando você abre o mercado, significa que você vai aumentar esse mercado. A gente viu que uma das coisas de vantagem de aumentar o mercado é que possibilita as empresas aumentarem a sua produção. Aumentando a produção, o que vai acontecer? Elas reduzem como consequência a redução dos custos da empresa. Então, os vencedores e perdedores da integração. A curva de demanda para todas as empresas muda de D para D linha. Então, a curva de demanda quando você tem o estabelecimento do mercado, ela dá a possibilidade de ela se modifica e fica mais, porque o mercado ampliou, por causa da ampliação do mercado. Ela é mais achetada e tem maior interseção vertical. O B, os efeitos da mudança na demanda nos lucros operacionais das empresas com custo marginal C, por exemplo, C1, é diferente. As empresas com custo marginal entre o antigo corte, C, asterisco, e o novo corte, C, asterisco, C, asterisco, depois do asterisco, tem o quê? Tem uma... Deu um branco agora, gente. É uma aspa, não é simples? C, asterisco, sim. São forçadas a sair do mercado. Algumas empresas com os menores níveis de custo marginal ganham com a integração e seus lucros aumentam. Então, você tem uma... Qual que situação? Se estabelece o mercado, significa o quê? O comércio, o mercado aumenta, a curva de demanda se modifica devido ao mercado aumentar. Em o mercado aumentando, você no comércio internacional faz com que você, as empresas entrem numa situação de competição, mas só vai ficar estabelecido, ficar operando aquelas empresas que têm melhores capacitações de conseguir aumentar a produção para reduzir o custo médio. Aquelas empresas que não conseguem competir dentro dessa situação, elas vão para fora do mercado. Os custos do comércio, as decisões de exportações, aqui não tem nenhuma questão de competitividade, então eu vou passar mais para não estender muito o vídeo. Eu vou só ler o que está no slide, mas eu vou passando. Uma das suas razões dos custos de comércio associado com as fronteiras nacionais é reduzir tanto o comércio que eles cortam drasticamente a quantidade de empresas dispostas que são capazes de alcançar consumidores através da fronteira. Outra razão é que os custos do comércio também reduzem as vendas e exportação das empresas que alcançam os consumidores através da fronteira. Por causa do custo do comércio, as firmas definirão preços diferentes em seu mercado de exportação em relação ao seu mercado nacional. Isso levará diferentes quantidades vendidas em cada mercado e, por fim, há diferentes níveis de lucros ganhados em cada mercado. Quais são os efeitos do custo do comércio nas decisões das empresas em relação ao mercado exportador? As empresas de custo baixo exportam as de custos altos ainda produzem para seu mercado nacional, mas não exportam. As empresas de custo altíssimo não podem operar com lucro em nenhum mercado. e, portanto, retiram-se deles. Aqui ele vai fazer umas discussões mais específicas a respeito de multinacionais e terceirização e aí, de certa forma, já tem uma ideia a respeito desses termos de terceirização e multinacionais. Não tem nada que não tenha uma discussão. A única coisa que mais que não é problemática é que é o conceito de investimento externo e direto, que é uma coisa que é muito importante dentro dessa discussão, mas ele não trata dessa questão a respeito de se é importante as empresas atraírem investimento externo e direto ou não. Ele vai só explicar como é que funcionam essas grandes multinacionais e com as mudanças recentes das últimas 30 décadas ou das últimas três décadas e das últimas 30 anos. Você tem a questão da terceirização, você tem a questão dos conceitos mais recentes dos últimos dez anos de cadeias globais de valor que vai fazer com que as empresas tenham estratégias de gestão distintas. basicamente isso e aí você tem esse termo aqui das offshore que por coincidência nos últimos dois meses teve essa questão desses escândalos de autoridades do mundo inteiro estar envolvidos nessa situação um dos diretores do Banco Central lá dos Estados Unidos aqui no Brasil ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central e que passou um mês sendo motivo de grande discussão aqui dentro. Aqui não tem nem uma questão de dificuldade de entendimento. Será isso que eu queria fazer com vocês aqui? Vocês podem ir falando enquanto eu vou fechando aqui. e aí Obrigado.